Mais informações sobre os bastidores da política, também direto de Brasília, com o jornalista José Maria Trindade. Salve! Olha, a preocupação primeira aqui no Palácio do Planalto é definir um relacionamento no Congresso Nacional. Uma base sólida de deputados e senadores. É preciso aprovar a reforma tributária e outros projetos que estão na fila do Congresso Nacional, como o novo arcabouço fiscal, que não ficou pronto exatamente por falta de apoio no Congresso Nacional. Diante desta realidade, o presidente Lula está fazendo a sua parte, se aproximando de grupos importantes, como a Frente de Apoio à Agricultura e Pecuária, a tradicional bancada ruralista. E nesta viagem à China, o presidente Lula privilegiou os empresários do setor. São mais de 200 empresários e 100 ligados à agropecuária. Há três fases, plantio, comercialização e exportação de produtos agrícolas. E mais de 30 deputados e senadores. Esta viagem à China do presidente Lula é uma espécie de barco para a salvação da política. E é exatamente na Casa Civil que está acontecendo o entrave para um apoio mais forte no Congresso Nacional. É porque os deputados e senadores querem espaço no governo que ainda não está liberado. A política é assim, tem boca grande e fome de cargos e recursos. De Brasília, José Maria Trindade.